Ela pagou pra ver, ninguém moldou, terror bateu, não deu garota Agora ela tá na base, se envolvendo a noite toda Ela queria fuder a nauzinha do Black, tomar periguetes Vou te falar um bagulho, se mexe, o céu trava se fortalece Vai novinha sentando gostoso, vai travando e rebolando Bem novinha quicando gostoso, vai jogando e rebolando Ela vai tomando, tomando, ela vai tomando Tomando, 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 tomando E tipo da atitude Toma, 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 toma Da melhor forma não vai focar Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tomando! Tomando!